E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vim aqui pra falar com vocês sobre o livro Seis Anos Depois, do Harlan Coben, na verdade. Eu passei, tava passeando na Bienal, há cinco anos atrás, há seis anos atrás, pegadinha aí com o livro, seis anos atrás tava passeando na Bienal do livro, e eu encontrei que o autor ia estar lá pra autografar, então eu resolvi comprar. Eu vi muita gente falava já bem dos livros dele e tal, um livro meio, tipo, na pegada de Dan Brow, assim, bem misterioso, eu resolvi comprar e dar uma lida, só não imaginava que eu fosse guardar por seis anos e ler depois de seis anos e mesmo assim simplesmente amar o livro dele. Vim aqui comentar com vocês o que basicamente diz a história, se eu super recomendo, como eu... Enfim, vamos ver aí se vocês vão gostar, eu tenho certeza que tem uma pegada um pouco misteriosa, um pouco policial e tal, e a gente vai conversando sobre ele, assim, tipo, conversando que nem bate-papo, como se fôssemos melhores amigos sentados numa mesa. Então, o que diz o livro seis anos depois? Na verdade, o Jake Fischer, ele é um cara, ele é um professor, na verdade, da universidade, e ele tava saindo com uma tal de Natalie Avery, e eles estavam, assim, tipo, super, super apaixonados. Daí, de repente, a Natalie, do nada, separou dele, quis ficar com outro cara e se casou. E daí ele foi no casamento, tipo, meio que não sei se ele tinha esperança de impedir o casamento, mas ele foi pra assistir a mulher que ele ama se casar com outro cara e, tipo, seguir a vida dela, e daí ele sentiu, assim, meio se deslocado ali no comecinho, como se ele nem fosse ser visto pela noiva. De repente, ela bate no ombro dele fora da igreja e fala, cara, vou te pedir um favor, nunca mais me procura. Sério, tipo, por favor, eu estou te pedindo, estou te implorando, eu estou seguindo minha vida em frente, nunca mais, nunca mais me procura. Então, se imagina, um casalzinho de namorado, super apaixonado, não deu certo, a mulher casou com outro cara do nada, do tipo, como se estivesse já traindo ele, sabe? E ele ficou com aquilo na cabeça e tal, e falou, cara, tá bom, nunca mais vou te procurar, vai embora, beijo que segue e tal, vida que segue. E daí ele conseguiu cumprir essa promessa durante seis anos. Então, seis anos depois, ele descumpre a promessa de que nunca mais ia procurá-la. Por quê? Ele estava lá mexendo no notebook dele e, de repente, ele encontra a notícia de que o marido da, né, o marido da mulher que se casou lá, que ele era apaixonado nesse triângulo aí amoroso, se é que eu posso chamar de triângulo, ele foi assassinado, foi morto, na verdade. Olha, eu não sei se estou dando spoiler, enfim, não sei, eu realmente não me lembro. O fato é que o cara morreu e ele começa a, tipo, investigar sobre a vida do cara e ele descobre que o cara, por exemplo, já era casado. E agora eu não posso mais falar sobre isso porque seria dar spoiler. Eu acho que isso aqui é bem o comecinho do livro, é os três, quatro primeiros capítulos. É, tipo, muito rápido, muito dinâmico, muito envolvente. Então você já, tipo, capta a sua atenção de uma vez e você já aprende no livro. Eu li esse livro em dois dias. E é legal desse livro justamente porque, assim, tem uma pegada ali de drama, uma pegada de amor, romance e tal, um mistério muito grande. É um mistério muito parecido com o Dan Brawl. A diferença é que o Dan Brawl, assim, é um mistério voltado mais para pesquisas de museu, pesquisas, sabe, assuntos como o quadro da Mona Lisa, o inferno, o alto da barca do inferno, o inferno, não lembro mais, a gente faz tanto tempo. Enfim, são questões, são obras-primas e tal, e aqui é voltado mais para o dia-a-dia, para uma história, para um cotidiano que tem o seu propósito ali de entreter, começo, meio e fim e tal, e te mexer ali com a tua cabeça. Eu lendo esse livro eu comecei a pensar, tipo, porque em alguns momentos você acha que o cara está pirando, que o cara está ficando louco. Eu não vou falar se é isso mesmo ou não, porque pode ser que sim, pode ser que não. E faz muito, é muito legal da história, porque em alguns momentos não faz muito sentido mais. Ele, cara, parece que ele está correndo atrás do próprio rabo, parece que ele está correndo atrás de uma história que já não existe mais. Então, por que ele está fazendo isso? Por que essa pessoa não existe? Por que se a Nathalie foi uma invenção da cabeça dele ou não? Ou aquele dia nunca aconteceu, ele simplesmente sonhou e está levando isso em consideração, o psicológico dele está traindo ele, a cabeça, a mente dele está traindo ele. Ou esse cara é louco, esquizofrênico, assim, não no sentido ruim da coisa, mas realmente o cara ali tem nitidamente uma doença e as coisas não estão fazendo sentido, porque de repente tem tiroteio, tem não sei o quê, e o cara que morreu é casado com outra ou não existe, enfim. É algo que vai prender a sua atenção. No meio do livro ali, ele fica um pouquinho empacado, eu não vou te falar que não. A escrita, por sorte, a escrita de fato é muito boa, então te prende muito a tua atenção. E você continua, porque é tudo muito detalhado, assim, mas é um detalhado gostoso, não é um detalhado que você te cansa. É um detalhado, assim, que é detalhado na medida certa, porque logo em seguida tem um diálogo, e tem um diálogo interessante, os capítulos são curtos, então é uma história que vai te envolvendo e vai te levando aí pra frente do livro. E, assim, o final, o final, o desfecho, foi extremamente surpreendente, não tinha como adivinhar, não tinha como saber, porque era um final, assim, que tinha um background, assim, um passado, uma questão muito grande por trás, então, assim, é extremamente complexo. O autor não te dá todas essas pistas, de fato, pra você descobrir aquilo, minha opinião, tá? Mas é legal esse sentimento de que você acha que o cara da história, tal do Jake lá, que é o principal, o Jack, Jake, enfim, que ele é meio louco e que ele tá inventando tudo aquilo, que ele, enfim, é gostoso, né? Tipo, como se ele fosse... Sabe aquele filme O Lado Bom da Vida? Faz muito tempo que eu vi também, então eu não me recordo exatamente, mas é meio O Lado Bom da Vida, você fala assim, hum, o cara deve ter algum distúrbio, alguma coisa, e ele tá inventando essas coisas, ele não tá sendo ele mesmo, ou realmente não existiu, é uma história que foi inventada, enfim. É um livro extremamente interessante, eu gostei muito, o desfecho foi muito bom, eu não quero dar spoiler. Se você leu esse livro, tipo, gostou, comenta aqui embaixo, conversa comigo. Eu queria muito conversar com alguém sobre esse livro, já faz umas duas, três semanas que eu li. Eu li rapidamente, gente, sério, comecei no sábado de manhã, domingo à noite, eu já tava terminando esse livro, porque ele é muito bom, ele é muito interessante, ele intriga, ele é tipo meio Sherlock Holmes, sabe? Tem uma morte, mas não é, talvez, o ponto principal, ou, de certo modo, é, ponto, não principal, ou não, enfim. É interessante, só lendo pra entender, e como eu disse, a escrita dele é interessante. Eu fiquei interessado de ler outras coisas do autor, fiquei interessado real, tanto que eu vou entrar em contato com a editora Arqueira pra ver se eles conseguem me mandar alguns outros livros mais antigos, e, enfim, é isso que eu tenho pra falar. Super indico, você mega vai gostar, se você gosta de uma questão mais policial, investigativa, e tal, uma questão mais how to get away with murder, tá bom? E é isso, se você gostou, não esquece do like aqui embaixo para mais dicas de livros, resenhas e filmes e tal, e séries, que aqui tem bastante coisa sobre isso, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!